Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia para você que nos acompanha hoje aqui no Café. Presidenta, na semana passada a senhora lançou o Plano Safra 2014-2015 para a agricultura familiar. Quais são as novidades deste plano, Presidenta? Olha, Luciano, as novidades são muitas e todas as novidades são muito boas. Para a safra que começa no dia 1º de julho, colocamos R$ 24,1 bilhões para financiar a atividade de milhões de brasileiras e brasileiros que vivem da agricultura familiar. Nunca houve um volume tão grande de recursos para a agricultura familiar na história do Brasil. Se a gente comparar com o aplicado na safra de 2002-2003, no início do governo Lula, são 10 vezes mais. Os recursos do novo plano, Luciano, são para o custeio da safra, para comprar, por exemplo, a semente, o adubo, para pagar o combustível das máquinas, também para investimento, para comprar máquinas e equipamentos agrícolas, modernizando as pequenas propriedades rurais e, assim, produzindo alimentos de forma sustentável. Uma coisa importante é que as taxas de juros, Luciano, continuam as mesmas da safra passada, entre 0,5% e 3,5% ao ano para o agricultor e chegando a 4% para as cooperativas. Além disso, Luciano, os agricultores familiares contarão com o seguro, o Proagro, ainda mais eficiente. A partir de 2015, a cobertura do seguro vai ter como base a renda que o agricultor espera receber, e não o custo da produção. Nós vamos garantir, então, Luciano, 80% desta renda bruta esperada, com limite de cobertura de R$ 20 mil, além do valor financiado. O novo Plano Safra incentiva a produção sustentável na agricultura familiar, Presidenta? Com certeza, Luciano. Outra novidade desse plano é o Pronaf, produção orientada para o agricultor financiar a produção sustentável de alimentos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com essa nova linha de crédito, podem ser financiados, por exemplo, sistemas agroflorestais, hortaliças em cultivo protegido sem uso de agrotóxicos, a produção de alimentos saudáveis baseada na agroecologia. Enfim, pode também ser objeto do financiamento melhoria na criação de aves e suínos e automação na produção de leite, o que garante melhor controle sanitário. Todos os agricultores que quiserem adotar esse modelo de produção terão assistência técnica necessária. E o agricultor pode tomar até R$ 40 mil de financiamento. E se estiver em dia com o pagamento desse crédito, terá assistência técnica de graça. Presidenta, a senhora também assinou o decreto que regulamenta a ANATER, a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. É verdade, Luciano. Com a ANATER, vamos garantir aos agricultores familiares mais acesso ao conhecimento, Luciano, a novas técnicas para aumentar a produtividade no campo e melhorar a renda. Na próxima safra, 800 mil agricultores familiares vão receber assistência técnica. E o nosso objetivo é que a metade dessa meta seja cumprida com o atendimento às nossas agricultoras familiares. A ANATER, Luciano, vai atuar em parceria com a Embrapa e com outras instituições de pesquisa para que todas as agricultoras e os agricultores tenham oportunidade de incorporar a melhor tecnologia existente, promovendo o desenvolvimento sustentável no campo. Presidenta, como será o financiamento para a aquisição de máquinas e outros investimentos para o aumento da produtividade? Neste plano safra, Luciano, reservamos R$ 12 bilhões justamente para financiar a compra de máquinas e equipamentos e, com isso, aumentar a produtividade do agricultor e, consequentemente, a renda que ele recebe. São tratores, são coletadeiras, sistema de resfriamento de leite, sistemas de irrigação, pequenas reformas nas propriedades e até aquisição de animais. Aliás, tem um número fantástico que eu quero compartilhar com você e com nossos ouvintes. Nos últimos 12 anos, Luciano, o investimento em máquinas e equipamentos da nossa agricultura familiar saltou de R$ 80 milhões para R$ 4,5 bilhões. Esse número é realmente impressionante, Luciano, e ele reflete o apoio que nós temos dado em todos esses anos aos investimentos da agricultura familiar. Luciano, é fundamental destacar que os agricultores responderam ao nosso apoio à altura. Só para você ter uma ideia, no programa Mais Alimentos, eles compraram, com o nosso financiamento, nas últimas seis safras, 75 mil tratores, 47 mil veículos de transporte de carga e 1.400 coletadeiras. Além de melhorar a nossa produção no campo, esses equipamentos são produzidos em fábricas aqui no Brasil, o que gera desenvolvimento e emprego também nas cidades. Os assentados da reforma agrária também serão beneficiados pelo plano safra da agricultura familiar, presidenta? Sem dúvida, Luciano. Por exemplo, as dívidas de 945 mil famílias assentadas pela reforma agrária estão sendo renegociadas. Isso significa que essas famílias poderão tomar novos créditos e, assim, voltar a produzir mais. Outra grande novidade é um crédito de 1 bilhão e 600 milhões de reais para os novos assentados da reforma agrária. Com esses recursos, os agricultores assentados terão acesso a algumas inovações em matéria de crédito. Por exemplo, crédito para se instalar, o crédito de instalação, o microcrédito para a produção e, a partir daí, o acesso às linhas normais de financiamento, de custeio e investimento. Agora há uma grande novidade. O crédito está individualizado, destinado a quem conseguiu a terra para trabalhar. Esse agricultor assentado vai receber o cartão do assentado, o que facilita o acesso ao crédito, ao banco, portanto, e a assistência técnica. Presidenta, pela segunda vez, a senhora lançou um plano safra específico para a região do semiárido. Fala para a gente sobre isso, Presidenta. Olha, Luciano, um dos grandes desafios para a população que vive no semiárido sempre foi a convivência com a estiagem. A seca é mais forte em alguns anos e em outros ela não é tão forte, mas ela está sempre presente como uma possibilidade. Nesse momento, nós estamos saindo de uma das piores secas que alguns dizem dos últimos 50 anos, Luciano, e outros falam que é a pior dos últimos 100 anos. Os efeitos dessa seca poderiam ter sido mais devastadores não fosse toda a rede de proteção social dada pela Bolsa Estiagem, pela Bolsa Família e todos os programas do governo. Seria também muito devastador não houvesse o nosso programa de cisternas, que foi fundamental para garantir o acesso à água de famílias e produtores. Não fosse os carros-pipas sob a coordenação do Exército Brasileiro. Agora, Luciano, esse plano safra do semiárido traz ações específicas, porque nós queremos que os nossos agricultores, naquela região, retomem a sua produção de milho, feijão, mandioca, leite, carne, e adotem as técnicas mais adequadas para garantir a alimentação dos rebanhos da região. Nós reservamos R$ 4,6 bilhões para financiar o custeio e os investimentos dos produtores do semiárido. Aumentamos de R$ 3.500 para R$ 4 mil o microcrédito, conhecido no Nordeste como agroamigo, que é feito pelo Banco do Nordeste. É mais crédito para investimento nas propriedades, para recuperar os rebanhos, ou seja, para compra de animais, para limpeza de barreiros, citando para você alguns exemplos. O Garantia Safra, nós vamos ampliar a cobertura desse seguro que se mostrou muito efetivo durante a seca. Vamos beneficiar 1 milhão e 350 mil famílias de agricultores do semiárido com ele. O agricultor familiar é hoje a principal força transformadora do semiárido. Apoiá-lo, dar-lhe assistência técnica e crédito significa, de fato, garantir que esse agricultor, que é um sobrevivente, que é um herói nesse sentido, possa se transformar no verdadeiro protagonista do semiárido. Presidenta, infelizmente, nosso tempo acabou. Antes de me desperdir, Luciano, quero falar do meu carinho pelos nossos agricultores familiares e deixar aqui um agradecimento pelo muito que eles fazem pelo Brasil. Grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros se deve ao trabalho diário das agricultoras e dos agricultores familiares, a sua dedicação, competência e respeito ao meio ambiente. Muito obrigada, Luciano, e um bom dia a todos e até a semana que vem. Obrigado, Presidenta. Para você que nos ouve, pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.brasil.gov.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta A presidenta Aания a church A A A